Música Fala galera, pois bem, hoje trazendo pra vossas senhorias um novo episódio da nossa série de Stardew Valley Eu ainda não estou 100% recuperado do que aconteceu no último episódio Muitas revelações gente, informação demais naquele final, né? Não precisava saber disso Mas whatever, nesse episódio a gente tem muita coisa pra fazer Inclusive uma dessas coisas é que eu quero... Vou deixar isso aqui aqui dentro, que eu vou precisar depois fazer um baú aqui rapidinho Porque eu quero mudar algumas coisas na fazenda ainda hoje, tá? Eu vou criar esse baúzinho aqui no canto, gente Pra ele ser tipo o nosso baú de receitas, tá? Vou deixar rosa, tipo um glacê de bolo, tá, né? E eu vou colocar tudo que é receita feita aqui dentro Porque depois de um tempo você usa a geladeira só pra armazenar ingredientes, né? Então as receitas elas acabam atrapalhando bastante, tá ligado? Então eu gosto de deixar tipo mais separadinho desse jeito e... Depois eu começo a encher o que tem aqui por hora, né? E a madiza tá na entrada da casa Vamos, minha filha, circulando, viu? Obrigado Ok, e aí, amor da minha vida Levantei cedo, eliminei todos os animais da fazenda Espero que isso facilite seu trabalho um pouco hoje, ó Essa já eliminei uma piada da live, tá? Que na live eu li errado e mandei um eliminator, né? Ela assassina, matou todos os animais, né? Beijinho na teta, como sempre Aliás, live tá rolando exatamente agora Não esqueça de ir lá participar Opa, conseguimos um sashimi do Linus Olá, colega O lago da montanha me fez muito bem ultimamente Gostaria de compartilhar minha boa sorte com você, Linus Ok Então conseguimos um sashimi do Linus Opa, mais uma carta Olá, gostoso Gostaria de informá-lo sobre o evento a seguir O Festival da Estrela Polar Este é o momento em que a comunidade se reúne E pensa sobre toda a boa sorte que tivemos esse ano Uma tradição muito querida é o Amigo Secreto Aleatório Em que todos da cidade dão presentes para alguém escolhido aleatoriamente No dia do festival Todos trazem um presente para um Amigo Secreto E os surpreendem com algo especial Neste ano, o seu Amigo Secreto é Shane Não diga a ninguém O festival começa no dia 25 Das 10 às 2 Na Praça da Cidade Até lá Olha que interessante, mano Não lembro que tinha esse Amigo Secreto, velho Que da hora, mano Achei maneiro, achei maneiro, tá, né? Bem interessante, tá, né? Bem louco, ó E empolgante Vamos ali botar essas coisas pra vender Ok, foi o seguinte Quero deixar isso aqui aqui Que depois eu vou ajeitar Vamos colocar isso aqui Aqui na frente, ó Beleza, né? É que ele é sazonal Então ele muda, né? Agora ele virou um bonequinho de neve Porque é o que a gente tem nessa estação E agora... Ah, isso aqui não é pra pisar, ó É um toquinho separado, tá ligado? Hum, tá Eu tenho que botar umas árvores aqui também Vou ver se eu tenho sementes depois Vou fazer o seguinte Vou botar aqui na ponta, ó Aqui Aqui Nossa, eu devia ter comprado quatro, né? Agora o toque de vocês vai matar Porque eu não tenho um aqui, tá ligado? Ah, mas ficou muito bonitinho Devia ter comprado mais, mano Ficou bem bonitinho pro design E como vocês sabem Eu sou mega fashion souls, né, mano? Pra mim o que interessa é ficar bonito Lucrativo? Né Eu tô prestes a comprar um negócio de slime, tá ligado? É o negócio mais ruim de cuidar nesse jogo, mano Não dá lucro nenhum e é uma porcaria Quer dizer Dá lucro, mas é mínimo, tá ligado? Então só dá trabalho, na real É muito triste trabalhar naquele negócio Ok, vamos colocar aqui as... As nossas iscas Eu tenho mais quatro lá no baú E eu acho que já deve ter dado alguma aqui também Vamos colocar os lixinhos aqui também O resto eu já jogo fora Tem que fazer mais máquina de lixo Mas tô com pouco recurso nesse save, velho Tô impressionado com baixo recurso que a gente tá Deixa eu vir aqui Vende, vende, vende Sashimi eu vou guardar Fechou Agora eu quero fazer aqui Vamos pegar isso aqui Já joga fora também Caguei Eu comprei a semente de girassol Mas se eu não me engano A gente tem semente de girassol aqui, cara Tenho quase certeza que a gente tem Ó, tem mais uma receita aqui Eu tenho que colocar lá dentro Vou começar a ajeitar esses baús aqui Tá tudo desorganizado ainda, tá, gente? Mas eu vou ajeitando a ponto de ficar minimamente aceitável Vai ter que ser assim mesmo Tá, vamos pegar aqui Hum, mais uma hair seed Essa aqui foi a semente que eu peguei aqui tá certa Beleza Eu vou rapidinho então Hum, entrar aqui Pegar aquela outra semente antiga que a gente tem A semente antiga não É a semente rara E aí eu vou É antiga mesmo, né? Quando é pequenininha A rara já é um pacotinho É, um pacotinho E aí a gente vai Produzir aqui agora Mais uma ansiante seed Beleza Eu vou pegar o irrigador, gente E não estranhem Na hora que eu for colocar ali Na nossa estufa, tá? Porque como eu tô com o irrigador comum Eu não tô com o diridio ainda Nesse save Eu vou fazer ele pequeno Eu acho que eu tenho uma máquina de queijo Se não me engano Eu tinha visto uma aqui espalhada E eu não Eu não peguei na No outro save Tá por aqui, eu acho Acho que é nessa última Deixa eu pegar aqui Tá aqui Ó, tá aqui Beleza Beleza Vamos deixar ela aqui no cantinho Depois eu venho e coloco mais coisas aqui, né? Ah, deixa eu ver se eu tenho umas sementinhas extras Então, beleza A gente pegou o Shane no amigo secreto Tem umas sementes aqui E a gente vai acabar Dando pra ele cerveja, né? O Shane ele gosta de muitas coisas Pizza, cerveja São os pratos favoritos Opa, tinha semente ali São os pratos favoritos dele, né? Então a gente vai caçar essas coisas mesmo Que são meio padronizadas do personagem, né? Deixa eu ver aqui Bota pra baixo Deixa a receita aqui Que depois eu dou um jeito Bota pra cá E vamos plantar essas arvorezinhas aqui Que depois na próxima estação Já vai ficar tudo bem arborizadinho Eu quero que fique bem lindio Beleza É aqui, já bota outra Já bota outra Já bota outra Isso, aqui mesmo que eu queria botar, tá, né? Exatamente, né? Esse foi sempre meu sonho infantil Sonho de criança Era colocar uma semente ali Beleza e beleza Ok Então nasceu umas árvores muito lindas Que é o que interessa Pro maravilhoso Fashion Souls aqui, né? Eu limpei toda a fazenda Quando a gente tava em live E lembrando A gente tá em live agora Então entra lá, bacuri Mas qual é o trabalho De você entrar ali E dar um oi? Você tem alergia à live? Não é possível Vamos ajeitar aqui então Seguinte, eu vou fazer o 3x3 aqui, tá? Eu vou colocar ela aqui no cantinho E depois lá em cima a mesma coisa Por quê? Porque quando a gente for fazer o dirídio Vai ser exatamente aqui Aonde a gente vai colocar, tá? Então eu vou ser obrigado A fazer o caminho desse jeito Pra que fique certinho Então a gente vai contar aqui Aqui, aqui Que é no terceiro slot que ela fica E onde seria a terceira flor, né? Então o irrigador Ele vai ficar aqui Mesmo aqui sendo pior, tá? Só pra deixar bem claro pra vocês Que não vai ser assim pra sempre É só temporariamente Até eu pegar o dirídio E aí fica tudo normal, tá? Depois que eu pegar ele Fica tudo sussa Vamos plantar aqui lindamente Vou até irrigar Porque eu quero Entendeu? Porão Tem muita coisa mudou no Estádio Valley, né? É bem provável que isso aqui nem Nem dê mais problema, tá ligado? Mas Eu vou ter que ir chutando Nesse meu tempo, tá ligado? Mudou muita coisa, gente Nossa, fiquei pasmo Com as mudanças do jogo, velho É impressionante Recentemente O Criador do Estádio Valley Ele colocou lá no Twitter Que tinha feito um post No Reddit Onde ele comentou Sobre o que ele acha Que vai ser o futuro Do Estádio Valley, né? Aí ele tinha comentado Que pra ele O Estádio Valley Ele não precisa de uma sequência Pelo menos não por enquanto, né? E que ele gostaria de dar Mais improvements, né? Ele queria, tipo Fazer mais melhorias Pro Estádio Valley Pra transformá-lo Tipo, num simulador De fazenda perfeito, né? E o Estádio Valley Já tem muita coisa É claro que é um jogo Que tem seus problemas, né? Tem seus efeitos Inclusive o jogo bugou na live, né? Porque o cara coloca muita coisa Mas assim Pro tamanho que o Estádio Valley é Cara, ele tem pouquíssimos bugs, velho Tipo, quase nada Assim Mínimos bugs Que o Estádio Valley tem, né? Então é bem Bem diferente, assim Do que a gente espera Num jogo que Embora seja pequeno, né? Cara, sério Estádio Valley é minúsculo, gente Esse vídeo que eu tô gravando De Estádio Valley Vai ficar maior Que o Estádio Valley como jogo Porque o jogo tem 400 mega 300 e pouco, tá ligado? E os vídeos com quase 2 gigas Tipo assim Eu tenho mais vídeo Do que o jogo em si, né? Vou ficar aqui, certo? Ok, gato Tem alguns insetos E coisas interessantes aqui Beijo na teta Ok Letters go born Então, opa Já deu aqui embaixo também Pega, pega, pega Pega Faz o seguinte Vamos deixar esse aqui Aqui E vamos trazer esse aqui Pra cá E eu quero ver Se eu tenho mais alguma isca Aqui na nossa fazenda Ela tá ficando tão bonitinha, né? Gente, tá ficando uma graça Fazenda mais bonita Impossível Mentira Tem outras que são mais bonitas Inclusive tem outra minha Que é mais bonita Mas A gente tá trabalhando nisso, gente Tem que regar aqui Lógico, né? Pra deixar assim bonitinho É Eu vou ajeitando esses baús Conforme o tempo vai passando, tá, gente? Porque Tá uma porcaria isso aqui, tá? Eu comecei já a ajeitar Coloquei alguns lá dentro já Tirei os negócios das minas E tudo mais Mas assim Evidentemente a gente vai precisar de mais Mais coisa Conforme o tempo vai passando Mais Alocamento Tem alguns mods Que ajudam nisso, né? E provavelmente é algo Que eu deveria ter feito Mas Sinceramente com vocês Eu acho que Estadio Valley Já é um jogo Bem tranquilo de jogar, né? E aí você ir lá E ainda facilitar ele ainda mais Embora tenha alguns Que sejam legais Tipo O mod do trator É maneiro É O mod da crina do cavalo É legal E eles não afetam muita coisa Do trator até afeta, né? Porque do trator, mano Meu Deus Você não precisa gastar mais com bomba Tá ligado? O trator ele é a bomba, gente Você consegue levar ele até na mina E você só anda E tudo vai quebrando Tudo que tá ao redor dele Tá ligado? Então é muito fácil Ah, inclusive Deixa eu até vir aqui rapidinho Só ver O quanto de ração eu tenho, né? Tenho 12 Interessante Que bom que eu olhei, né? Interessante mesmo Que bom que eu fui dar uma leve verificada Galera Vamos ter que comprar mais O inverno é osso Por causa disso, mano Sem a minha graminha Sem nada Não dava pegar minhas trufas A tristeza A gente vai acabar comprando mais porcos, tá? Por enquanto eu vou deixar só esse Porque a trufa não vai ser o nosso centro De grana Embora ela dê uma grana bem boa, né? Você consegue aí Depende do número de porcos Uns 5 mil por dia é só de trufa, entendeu? É uma belezura Mas não vai ser isso que eu vou fazer agora, não Por hora a gente vai Só pegar pra liberar o centro comunitário Depois eu vou entrar aqui Na fazenda de novo Colocar todos os itens pra fazer E aí a gente vai Seguir lá pro Pro bar Que eu quero comprar uma cerveja, né? Tem que ver se tem alguma missão hoje também E tudo mais Cara, eu tô muito feliz que o save tá funcionando A Marne não trabalha Ela deve tá lá Fazendo alto e sexo nervoso lá Com o prefeito Que eu tô ligado Tá que pariu É quinta-feira Mas ela não trabalhava as quartas Ah não, é quinta que ela vai pro hospital, né? Que ódio dessa mulher Deixa eu sumir aqui a nossa fazenda Que tá ficando muito linda Diga-se de passagem Estou muito contente com o resultado Depois que ficar toda arborizadinha Vai ficar mais linda ainda, né? Por hora ela ainda tá meio esquisitinha Em vários aspectos Esse é o problema, né? Quando você faz vídeo pra internet Você basicamente tem que ser o cara Que manja de tudo, entendeu? Isso é muito agoniante Sendo bem sincero, entendeu? Tipo assim, você tem que saber de tudo Manjar de tudo Seu expert da bagaça Porque se você não for Você é um otário, entendeu? É agoniante isso Não sejam essas pessoas Ok, let's go, bora Os grandes sabichões de internet, tá, né? Deixa eu ver aqui Os pro player de YouTube Opa, mais um diamante aqui Os diamantes eu vou começar a guardar, tá? Porque depois eu vou fazer mais baterias E mais negócios de diamante Eu devo colocar Lá naquela área Aqui em cima da mina Porque aqui não Não tem muita utilidade essa área, né? Claro que você vai ter Alguns minérios interessantes Mas eu quero fazer alguns caminhozinhos Iluminar com algumas tochas E colocar também Alguns negócios de diamante lá Então eu vou ter que começar a guardar eles Pra ter diamante Pra ativar as máquinas, né? Que essa aqui já tá ativada Ela vai continuar pra sempre, né? Basicamente Quero ver se eu faço O sistema de relógio Opa, deu mais aqui resina Eu quero ver se eu faço Aquele negócio do Do relógio também Que é aquele método Que eu tinha comentado em live com vocês De colocar o item No mesmo tempo Que nem a gente fez Com o negócio de vinho Aí você sabe Quando ficar pronto, né? Deixa eu vir Hum... A gente vai... Eu vou pra cidade, na real Mas é mais fácil ir por aqui, na real Eu tinha que ir lá no Marlon Pra poder vender a maioria das coisas Que a gente tem Mas eu vou a pé aqui mesmo Não tem necessidade de pegar Porque eu não vou lá pro canto Do Gunter hoje Porom, porom, pom, pom Tem que fazer o efeito sonoro aqui, né? Que o jogo tá, tipo, cagando Pro efeito sonoro Tá de sacanagem Opa, missionzinho E aí, galera Beleza Shane, gostei de De contratar alguém Para obter uma flor de açafrão Você será pago Pelo seu trabalho 180 ouros Shane ficará contente Ok, é o Meu amigo secreto Ih, não posso falar em voz alta Eu tenho aqui duas Acabei de pegar no chão Vamos ver se ele já tá no bar Acho que ele não tá no bar ainda Porque ele tá lá na Joja, né? É, tá lá na Joja, hein? Mas deixa eu aproveitar E comprar a cerveja dele já Porque eu já Deixo o presente guardadinho Pro dia 25 Aí eu deixo lá no baú E depois eu trago Eu vou acabar esquecendo Eu tenho certeza disso, né? Vou pro festival E vou esquecer o negócio Você sabia que meu neto Deia quatro? Ele acha totalmente idioma Não sei porquê Sei lá, né? Você sabia que existe Fobia de pêssego, mano? Pêssego, tá, né? Tem gente que sente Fobia de pêssego, tá? Você já está aqui há algum tempo Como vai sua fazenda? Vai bem, mano Cuidar de animais é fácil Desde que você Não esqueça deles Ah, tô ligado Você cura de um animalzão Que comanda essa cidade Que eu tô ligado, né, gato? Então eu tô ciente Da situação que a senhora Se encontra Senhora Sua querida Eu sei a situação Que a senhora se encontra Eu vou te seguir até em casa Porque eu preciso Que você me venda coisas Eu sei que você não vai vender Mas o jogo mudou tanto Quem sabe, né? Você não entra Uma horinha noturna aí De trabalho Né, querida? Fala pra mim Que você vai entrar Uma horinha noturna de trabalho Por favor Deixa eu deixar a resina Aqui embaixo, gente Tudo bonitinho Eu vou esperar ela ali, vai Certamente não, né? Porque a loja só vai até as 5, mas Mesmo assim vai ser interessante Let's go, bora Hoje é quinta Vou ver se eu passo ali no Crobus também E vou ver se ele tem alguma coisa útil Pra poder fazer aquele sistema De revenda dele, né? Porque assim Basicamente, gente O Crobus ele vende alguns peixes Que como a gente aqui Como personagem Já tem o lance de pescaria Onde os peixes valem 25% mais Isso faz com que Quando a gente compra um peixe dele O peixe vá valer 25% mais Entendeu? Ele já vende mais barato Só não funciona com o dourado Porque o... Só funciona na verdade com o estuljão Se não me engano Nos peixes, né? Então Eu não sei se o desenvolvedor mudou isso Mas era um exploit, né? Era uma forma de você conseguir Boa grana Ela vai lá pra cozinha Beleza Ele não mudou essa parte, né? É, sei lá O jogo mudou tanto pra mim Em dois anos, né? Que vamos ver se a gente consegue Algumas coisas diferentes Nesse meu tempo Vamos ali falar com o Krobus Depois eu entrego a missãozinha do Shane E aí a gente tá sussa Pra dar aqui a... Aquele upgradezão maroto Na... No nosso tempo, né? Deixa eu... Vem aqui por baixo primeiro Porque eu quero... Eu quero voltar a primavera O mais rápido possível Eu posso ir no cachorro aqui Pra alterar os pontos depois, mas... Não vou fazer isso agora, não Por favor, não conte a ninguém sobre mim Humanos tendem a destruir aquilo que não entendem Tadinho, mano Eu tenho dó dele, velho Não sei se eu não tô ligado Mas ele não tá vendendo nada, tá vendo? Eu tenho uma dó Dá vontade de dar um abracinho, velho Tadinho Tadinho Ok, no problem Vamos lá, então Deixa eu pegar aqui meu... Minha flor de açafrão E levar lá pro senhor Shane O senhor... Vergonha com N Porque é Shane, não shame Mas vocês entenderam Toma aí, querido Olá, gostoso É a flor de açafrão que eu pedi Parece perfeito Tome algo pelo seu esforço Temos quatro corações com ele Isso é ótimo, obrigado Ok Como você é insistente Acho que estou surpreso de alguém ter interesse em falar comigo É nóis, mano Tamo junto Deixa eu pegar aqui minha graninha Arigatai Eu vou seguir, vai dar Sabe de uma coisa muito legal? No inverno Todos os mosquitos sumiram É, o inverno é uma maravilha, mano Tenho aqui, ó Tenho aqui Me aquecer Ok? Tenho que me aquecer Pra me preparar Pra outra noite Fria no mar Ah, tá, ele é tipo caipira, né? Tenho que me aquecer Pra me preparar Pra outra noite Fria no mar Entendi Saquei o sotaque também Ok Estou tendo muita dificuldade Pra encontrar comida fresca Pra comer Estou comendo muito pão É, isso aí é Muito Muita farinha branca Muito carboidrato Não é bom, querida Sério mesmo E aí, pão Como é que você tá? Estive esperando por essa bebida Tarde toda Fala mais alguma coisa? É, só isso mesmo É, quando eles viram pra mim Eu acho que é meio falta de educação Pegar e virar as costas também, tá, né? Mas, olha A gente deveria desbloquear Aquela ceninha Com a vovó Evelyn Aqui fora Não sei porque Que não aconteceu ainda, tá, né? Amanhã temos uma tarefa importante, né? Eu preciso Comprar ração pros nossos bichão Deixar todo mundo lindo e cheiroso Novamente Mas, de qualquer forma Era basicamente isso Que eu queria dizer pra vocês E mais este episódio lindo e cheiroso Da nossa série de Estágio Valley Se possível, deixe seu gostei Que ajuda muito, mas muito mesmo A sua variação positiva é imensa Ajuda pro canal Eu não tô fazendo um episódio, gente Que seja Trabalhando na fazenda E melhorando o design dela, né? Porque eu particularmente acho Um episódio, assim, um pouco tedioso, tá? E é por isso que eu faço isso em live Porque eu posso pedir dicas ao vivo Pra vocês e tudo mais Então, se você quiser ver A mudança na fazenda Tipo, de forma progressiva Acompanhe as lives Que fica mais interessante Desta forma Beleza? Eu vou preparar um tutorial também Das pessoas que tendem A não conseguir assistir As lives lá na Mixer, tá? Então eu vou conseguir Fazer um tutorial bem bonitinho Que eu já tô preparando Faz um tempo já Com várias dicas Um monte de dicas Pra que vocês consigam assistir lá E o player rodar de boa, né? Pelo menos são as que funcionaram pra mim Acho que eu vou dormir em breve Na live, vocês viram Na live teve um diálogo aqui Eu fui conversar com ela E ela falou assim Amor, já liguei o nosso cobertor Vamos dormir agora Tipo Eu falei Hoje tem, querido É louco Teve nada A gente só dormiu Mas, tipo, sei lá Paciência, né? A vida é assim Letters go, bora então Amanhã, dia comum Eu vou provavelmente gravar O próximo episódio no dia 20 Beleza? Que é o aniversário da vovó Evelyn E depois eu pulo Pro festival da estrela invernal E a gente começa Por aqui, né? Avançando na primavera E tudo mais Mas, olha De qualquer forma Espero que vocês tenham gostado De mais este episódio Se possível deixe de um gostei Que ajuda muito Mas, muito bem A sua variação positiva De mensagem ajuda pro canal Valeu, falou E até o nosso próximo vídeo Comentado E até o nosso próximo vídeo E até o nosso próximo vídeo